E em 26 de agosto, 46 pessoas se reuniram no salão Alhambra, na rua Marechal de Odoro, em São Paulo, fundando o Palestra Itália, o primeiro time de colônia do Brasil. Uma história de glórias, muitas glórias e algumas poucas tristezas. A estreia do Palestra Itália aconteceu apenas em 1915. No dia 24 de janeiro, na cidade de Votorantim, interior paulista, o Palestra Itália venceu Savoia por 2 a 0. Para quem não sabe, Bianco foi o autor do primeiro gol da história do clube. O Palestra Itália começou a escrever a sua própria história no futebol de São Paulo, em 1916. Mas ficou apenas com o penúltimo lugar no campeonato daquele ano. Primeiro time de colônia a surgir por aqui, o Palestra já tinha as cores verde e branca e ostentava a Cruz de Savoia como símbolo. Quatro anos depois, o Palestra venceu seu primeiro campeonato paulista. A decisão no campo do Floresta foi diante do poderoso clube atlético paulistano, de Arthur Fenderrache. Da vitória por 2 a 1, surgiram os dois primeiros craques do time, Bianco e Heitor. Para se entender melhor o valor dessa conquista, basta as palavras de um arquirrival dos palestrinos, nos anos 20. Naquele tempo, havia um rodízio interessante dos três grandes clubes, que era a Palestra Itália, Paulistano e Corinthians. O Corinthians batia no palestrano, o palestrano batia no palestrano Itália, palestrano Itália batia no Corinthians. Era aquela nova. Tanto aí que os palestrinos diziam, deixa eu colocar as camisas dos palmeiros em campo, porque o Corinthians é sério. Não havia meia. Quando surge o jovem verde imponente, programado em que a luta o aguarda, sabe desde o que vem desde a frente, que a dureza do velho não trata, E o Palmeiras, o autor da partida, transformando a lealdade em patrão, sabe sempre levar, e precisa encontrar, que ele vai ser campeão. Abertura Que não me passa, nem me atacar, não me passa Torcida que canta e vibra, despeza Que não me passa, nem me atacar, não me passa Torcida que canta e vibra, torna o sol e verde inteiro E saber ser brasileiro, hospitando a sua feira